Se quando tu me olha, tu queres me amar Fala de sal e bem no sexo Quero supor o favor Vira de eu quero, eu quero fazer o caro Fala de sal e bem no sexo Deja que tu quer, tá no central, vem Contra o estado de ninguém que quer, tá no bem Mentira que fala no sexo, tá que atira Vai, papai, vamos lá, vai Balançado com as cadeiras Cali, me dite Alô, Bruno, não, menor, balançado com as cadeiras Taxi com as cadeiras Nossa, mulher, coleira Fala de sal e bem no sexo Sabe, vai Alô, Bruno, não, menor, balançado com as cadeiras Alô, Bruno, não, menor, balançado com as cadeiras